E cadê que eu tô lá minha frente pra te puxar? Hoje eu já tô aqui, ó. É verdade, é verdade. Pra evitar o que eu esqueci de falar. E quem é que eu esqueci? E quem é que vive aqui? Rolou. E quem é que vive aqui? Não, eu estou não. Porque até bolei e não saiu. Pra evitar ser... Se ficar rindo, dou tiro. Tira a mila daqui. Para de rir, seu caralho. Peraí que eu não coisei ainda. Tá gravando? Tá. Eu vou tirar o rosto pouquinho. É a fé de Jesus, meu filho. Eu tenho. Sabe o que eu acho? Que é a câmera. Sabe o que eu acho? Ah, o que foi? Que pia. Peraí, peraí, peraí. Tô olhando pra câmera. Paralho, tô olhando pra câmera. Vamos lá. Ah, não, não, não. Não sei falar que você ajuda. Não, agora tem que gravar tudo. É o que, Pabllo? Você... Você... Ai, pai, tu me arrepia. Peraí, peraí. O negócio que é sério. Eu respira. Viu? Por isso que eu disse... Eu esqueci, Pabllo. Tô sério. Eu, peraí. Não aguentei. Tá bom, Nuno? Aproveita aí. Dá um joinha. Ativa o sininho pra você receber as notificações. E se inscreve no canal. Tchau.